Ó, e teve muita chuva também, sabe onde, meu povo? Em Campina Grande. E por lá, teve muitos estragos também e vários moradores tiveram prejuízos. Quem vai mostrar pra gente é ele, o repórter Rafa Gonçalves. Na tela do povo, tá no ponto, hein, Taubaté? Tá no ponto, meu filho? Então solta. A cada sinal de chuva, a lembrança que vem é da agonia vivida no último domingo. A força da água dentro de casa, a perda dos objetos, o apoio da comunidade para se salvar e também resgatar o pouco que restou. Uma ação coletiva para tirar com baldes o máximo possível de água que entrou dentro de casa. Os vídeos gravados pelos moradores da rua Manuel Leonardo Gomes, no Jardim Paulistano, revelam os problemas de infraestrutura no local. As barreiras colocadas nas portas e portões já não conseguem mais conter a enxurrada, que vem principalmente com a cheia deste canal em frente às casas. Bastante transtorno, vem muita água sentido da rua e do canal também. O que acontece? Tem um impedimento aqui de uma casa, né, que construíram, que o certo é tirar essa casa que é construída para não ter o impedimento de dar água descer. Tirando ela, é a água dessa. Aí fica o quê? Imunda aqui. Vira um mar. Aqui na minha casa mesmo, ó, entrou mais ou menos uns 60 centímetros de água. Transbordou essa comporta aqui. Molhou todas as minhas coisas, minhas coisas, todas elas. Apesar de morar há poucos meses no local, José Hilton já enfrentou transtornos por aqui. Mesmo com essas barreiras, não tem jeito. Sobe tanta água que ainda passa por cima e fica mais ou menos quase 20 centímetros de água dentro de casa. Então a gente fica mais de um dia só jogando água para fora para ver se tenta melhorar um pouco a situação da casa. Em nota, a Secretaria de Obras de Campina Grande disse que estudos de viabilidade estão sendo executados no local para buscar soluções para os problemas enfrentados pela comunidade local. Disse também que medidas em infraestrutura devem ser tomadas nos próximos dias. Já em relação à Secretaria de Serviços Urbanos, a nota disse que uma equipe será enviada ao local para ver quais ações podem ser executadas de imediato. De acordo com a ESA, a previsão para os próximos dias é de mais registro de chuvas. Abril marca o início do período mais chuvoso das regiões do Agreste, do Breste e do Litoral. E nas regiões do Alto Sertão, Sertão Cariri e Curimataú, o período mais chuvoso é de fevereiro a maio. Mas existe ainda a perspectiva de chuvas isoladas para essas regiões.